Olá, boa noite! Boa noite a todos! Gostaria de saber como é que está saindo o som aí. Gostaria que vocês me dessem um ok para eu me apresentar aí. Só me dar um... De 0 a 10, como é que está o áudio e o som? Só para eu saber e ter certeza que vocês estão me ouvindo. Ok, maravilha, maravilha. Bom, espero que dê tudo certo, que não tenhamos falha aí na nossa transmissão. Ok, vários 10, então significa que está muito bom, muito bom. Ótimo, então. Bom, grande prazer estar aqui com vocês em mais um treinamento semanal aí. É uma grande honra poder estar ajudando as equipes a prosperarem. Hoje nós vamos fazer uma dobradinha. Vamos estar falando um pouco sobre a aplicação do produto e vamos estar falando também sobre o desenvolvimento de equipe. Ok? Meu nome é Gil Deban Ribeiro e vou estar com vocês até as 10h20 da noite. Tá certo? O que significa que algumas pessoas vão perder a novela. Quem gosta de acompanhar a novela aí, vai ficar sem novela hoje, né? Obrigado aí, Elias. Eu não sou o cara não, sou amigo do cara. Bom, seguinte. Em alguns momentos a minha voz pode falhar devido a alguns treinamentos aí. Esses últimos dias foram muito puxados aí. E a garganta foi para o saco, tá? Então, preciso de vez em quando estar bebendo um pouquinho de água aí. Tá certo? Bom, o interessante é a gente saber que quando a gente está falando de um produto espetacular como o Tag Point, nós estamos falando de uma alta tecnologia e nós estamos falando de um futuro que está acontecendo no presente. Tá certo? Ontem não deu para a gente fazer o treinamento de produto devido a alguns compromissos. Então, nós acabamos juntando hoje. O tempo vai ser um pouco curto. Vamos falar uns 30 minutinhos e depois a gente passa para o desenvolvimento de equipe. Ok? Então, vamos iniciar com o produto. Todo mundo de acordo aí? É só me dar um ok. E aí eu sei que está tudo ok. Daí a gente já começa. Preciso de um ok de vocês. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou voltar aqui com o assunto da aplicação gratuita porque eu fiquei devendo para alguns modelos de contrato, essas coisas todas. E hoje eu vou estar mostrando para vocês os testes que foram feitos, os tipos de contrato que a gente fez. Então, eu vou estar passando essas informações para vocês hoje aqui. E também a técnica utilizada para a abordagem do condomínio. É importante dizer que a gente está colocando a aplicação gratuita, mas ela não é gratuita. Ela é paga através do B2B do condomínio. Então, o que é esse B2B do condomínio? A gente não cobra nada no condomínio e cria um B2B entre os moradores, onde cada morador paga 20 ou 30 reais, depende de cada distribuidor, a negociação que vocês querem fazer, alguma coisa no sentido. E aí vocês cobram o valor que vocês querem cobrar, está certo? Lembrando que isso é apenas uma dica, é mais uma forma. Eu estou muito feliz com os resultados que estão tendo. Várias pessoas me mandando WhatsApp aí, falando do sucesso que está tendo na aplicação. Teve um hoje que fechou sem barganha nenhuma, 250 reais por mês, alguma coisa nesse sentido, está muito feliz. Então, ou seja, dá para você fazer várias aplicações, seja ela cobrada, seja ela gratuita. Lembrando que o gratuito, na verdade, é pago pelos moradores, só que em troca de publicidade. Eu vou explicar um pouco como funciona isso no formato de parceria. Está certo? Bom, mas como é feita a técnica para poder você entrar no condomínio? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, procurem trabalhar em condomínio de médio e baixo padrão. O condomínio classe AA é um pouco mais complicado de você entrar e fazer a aplicação gratuita. Então, se você for entrar no condomínio AA, cobrem bem pela ferramenta. Então, facilmente você pode cobrar aí uns 300 reais por mês, sem choro, sem problema nenhum. Está certo? Mas dificilmente você vai conseguir uma rentabilidade através do B2B. Está bom? Então, eu considero um pouco de risco. Quem for tentar entrar no condomínio AA. Está certo? Então, procurem estar no condomínio de classe B, C e D. A D vai ter muito. A D, eu acho que é um condomínio que pode dar a maior rentabilidade. Está bom? Por quê? Porque você tem muitos profissionais liberais, mais de quilo de profissionais liberais. E todos eles vão pagar baratinho para fazer um anúncio, 20, 30 reais. E vão acabar conseguindo aí ter um grande sucesso com isso. Está bom? Boa noite, Ted. Bom, seguinte, como é que a gente faz, algumas pessoas, tem falado, Gil, como é que é feito? Como é que eu falo com o funcionário lá, o funcionário manda eu enviar e-mail. Bom, gente, a abordagem que eu utilizei no condomínio e que eu acho que é funcional mesmo, porque foram vários testes que foram feitos, é o seguinte. Quando você for falar com o condomínio, vá direto no síndico, pergunte quem é o síndico, cerque o síndico. Você tem que ter a reunião com o síndico. A partir do momento que você tiver uma reunião com o síndico, aí você já está 70% do caminho andado, ou 80%. Porque no máximo que ele vai fazer, se ele não conseguir decidir, é levar para o conselho e ter uma aprovação, porque como você está trabalhando na gratuidade, dificilmente vai ter uma recusa. Mas quando falar, ah, eu quero que você me mande o material, vou dar uma olhadinha, mandar o material vai ser perda de tempo. Vai ser perda de tempo porque eles não vão olhar, o funcionário não vai mandar isso para frente, vai ficar enroscado lá e eu tive a vivência disso. Por isso que eu estou passando isso para vocês. Então o ideal é o seguinte, marca a reunião, fica cercando até fazer a reunião. Ah, manda um documento. Olha, eu não vou mandar nenhum orçamento agora por e-mail, nenhum documento por e-mail, porque eu preciso explicar como funciona isso e não dá para explicar através do e-mail. É uma nova tecnologia, é a internet das coisas, é uma tecnologia chamada tagpoint. Então isso tem que ser mostrado, eu tenho que trazer o bica, eu vou trazer uma campanha pronta, eu tenho que mostrar como funciona e no dia da reunião eu já deixo todo o material que vocês precisam para estar apreciando, ok? Vai cercando desta forma que a reunião vai acontecer. Uma outra coisa bacana aí é que quando você faz a reunião, você tem a oportunidade de mostrar o equipamento em funcionamento. Então você tem que estar com o seu tagpoint na mão, com o seu bica na mão, com o seu celular, com a internet, porque você não pode depender da internet do condomínio onde você vai estar apresentando, porque vai que a internet está com algum problema, vai que eles estão sem internet. Então é bom que você tenha um 3G ou um 4G funcionando bacana. Se tiver internet para você fazer uma coisa mais rápida, show de bola, faz a conexão. Mas se não tiver, é bom que você tenha, porque você precisa mostrar isso funcionando, tá certo? Porque se você não mostrar funcionando, você não vai conseguir vender o produto, tá bom? Então o primeiro passo é mostrar funcionando, tá? Quem tiver alguma pergunta, você coloca a tralha mais a pergunta, isso é separado para mim no local de perguntas e eu vou responder. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, conforme forem surgindo as perguntas, eu vou estar respondendo as perguntas, tá? Tenho aqui sinalizadas duas perguntas. O que é B2B? O Elias pergunta, o que é B2B? B2B significa business to business, né? Negócios dentro do próprio negócio. Então você imagina que o B2B é uma troca de negócios dentro do condomínio. Por isso que a gente vai chamar B2B de condomínio quando for nessa questão do condomínio, tá? Então, ou seja, são as pessoas que moram nos apartamentos, que um é pedreiro, outro é eletricista, outro é pintor, ele vai anunciar com você e aí você vai ter uma renda com isso. Os moradores do condomínio vão ver o serviço dele e vai contratar o serviço dele ou vai saber que ele existe. Às vezes o cara mora no décimo andar, precisa de um pintor, não sabe como encontrar o pintor e o pintor mora lá no terceiro andar, né? Ele não sabe. Através do B2B do condomínio, ele vai conseguir saber que esse profissional existe, tá bom? Ok? Respondido aí. Esse anúncio diz, por exemplo, o morador tem uma hamburgueria para colocar anúncio, paga 20 ou 30 reais por mês. Exatamente, é isso mesmo. E esse tipo de anúncio vocês podem fazer com blogs, tá? Então você tem um monte de ferramenta gratuita na internet, ou vocês podem utilizar ferramentas de agências que são representantes do TagPoint, eu conheço algumas delas, elas estão desenvolvendo algumas ferramentas onde vocês vão fazer parceria com essas agências que não tem nada a ver com o TagPoint, depois eu vou explicar isso mais para frente, mas você pode utilizar uma ferramenta pronta, tá bom? E assim utilizar pela janela do TagPoint, fazer uma renda e conseguir disponibilizar o TagPoint mais facilmente no mercado, tá bom? E ter uma renda que pode superar a casa dos 500 reais, então ao invés de alugar o TagPoint por 200, 300 reais por mês, você pode fazer aí 1.000, 2.000 reais, dependendo do tamanho do condomínio, tá? Ok? Respondidas as perguntas, vamos voltar para os slides, quem tiver pergunta coloca aí, depois eu volto e respondo. Ok, marcou a reunião, você apresenta isso para o condomínio, apresenta isso para o síndico, é importante que você faça uma campanha teste para ele, tá? Então, pegue a foto do condomínio na internet, ou você mesmo tira a foto, monta um modelinho e vá com tudo pronto, e assim dificilmente ele vai recusar, porque na hora que ele vê o funcionamento, vai cair o queixo, porque o TagPoint é um dispositivo espetacular, o Vitor Loreto acertou muito nessa tecnologia, ele conseguiu trazer para o mercado uma ferramenta do futuro, e nós estamos usando ela agora no presente. Ok? Então temos o futuro na nossa mão, nós só precisamos saber como trabalhar com essa ferramenta, tá certo? Bom, marcou a reunião, você vai para a apresentação, como eu disse, chegue munido com a campanha pronta, com o seu TagPoint funcionando, com o seu aplicativo funcionando, tire todas as dúvidas antes de ir para essa reunião, e faça a melhor reunião da sua vida. Imagine que é o melhor negócio do mundo que você vai estar fechado, você vai estar fechando. Então você tem que ir com essa, sabe, com essa vontade, com essa, com esse tesão de mostrar o negócio, tá? Então é interessante que você faça uma apresentação bem feita. Importante que você esteja bem vestido, não chegue de qualquer jeito, não vá de short, bermuda, chinelo, mesmo que você more no condomínio, tá? Coloque uma beca bacana e vai fazer uma apresentação legal. Barbinha feita, né? Quem usa barba, dá uma penteada, dá uma arrumada na barba aí. Agora quem não usa barba, dá uma limpada no rosto, chega lá apresentável. Já usou no cabelo e tal, tá bom? Bom, feito a apresentação, você oficializa. Então você faz uma carta convite, porque o síndico, se ele não decidir isso na hora, você vai para a segunda cartada, tá? Ele vai querer apresentar isso para o conselho. Vai querer levar isso para, ainda mais quando é conjunto de prédios, como Febre, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, são muitos prédios no único condomínio, só que aí tem um síndico geral e tem um síndico para cada prédio. Aí você vai para o síndico geral e aí o síndico geral vai apresentar para os síndicos de cada prédio. Aí você faz essa carta convite, manda essa carta convite para eles. É uma coisa oficializada. Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês. E aí, procure estar presente no dia desta apresentação. Então, quando for fazer a apresentação, você fala para o síndico, posso estar presente? De novo, bequinha alinhada, vá bem vestido, vá com todo o conhecimento, saiba como funciona bem o dispositivo para você chegar lá e marcar a presença de verdade. Então, aí você manda, nessa carta convite, tem também, eu vou estar colocando para vocês, uma apresentação do Internet das Coisas, do Tagpoint, onde você vai conseguir fazer uma apresentação bacana. Você vai impressionar através do e-mail. Só que se você mandar o e-mail antes de marcar a reunião e de fazer a apresentação, não vai rolar. Pode acreditar. Ok? Enviado a carta convite, você prepara o contrato. Bom, outra coisa importante aí. Não é um contrato, é um termo de adesão, certo? Então, você vai mandar esse termo de adesão também. Vou disponibilizar o link para vocês. Esse termo de adesão tem no back office de vocês, assim como a carta convite também tem. Só que, na verdade, é o seguinte, é uma adaptação. Então, eu tirei do back office, fiz essa adaptação para apresentar nos condomínios. Ok? Então, você tem isso dentro do seu back office, você pode tirar e adaptar do jeito que quiser. Mas eu vou mandar o link com um exemplo para vocês verem como é que ficou, como foi utilizado nesses condomínios que eu estou fazendo o teste, nessas feiras que eu estou fazendo os testes. Ok? Então, tem que ser uma coisa bem profissional. Agora, lembrando que você tem duas maneiras de estar trabalhando. Ou o cliente é seu e você faz o contratinho com o seu CNPJ, tudo bonitinho, aquela coisa toda. Se for na gratuidade, tem que ser o seu contrato mesmo, porque a TagPoint não tem esse tipo de serviço. A TagPoint é só o aplicativo TagPoint, que é a janela onde vai estar transformando ou o blog ou o site do condomínio em um aplicativo. Tá bom? Então, aí você tem que ter um contratinho seu. Aí você desenvolve da sua maneira, do jeito que você achar melhor. Se precisar de algumas dicas, podem estar entrando em contato comigo. No final do treinamento, eu faço meus contatos e eu dou uma dica para vocês de como fazer tudo isso daí. Tá certo? Mas aí, o contrato tem que ser seu. Você tem duas maneiras. Se for vender só o dispositivo, o aplicativo nativo, do jeito que ele é, então você pode, inclusive, estar entrando para a TagPoint, se for utilizar vários beacons e tal, aquela coisa toda. Porque daí a história reverte. O cliente passa a ser a TagPoint e você recebe um comissionamento por isso. Tá bom? Então, o serviço fica mais fácil. Porque você só entra e a TagPoint assume o cliente e você recebe a mensalidade quando ele paga. Tá bom? Bom, temos três perguntas aqui. Vou responder as perguntas antes da continuidade. Assim, a gente vai zerando as perguntas. Qual a diferença entre um aplicativo da TagPoint e um aplicativo do condomínio? Quais argumentos? Olha só, não tem aplicativo TagPoint e aplicativo do condomínio. Isso é uma pergunta do Fábio. O aplicativo é a TagPoint. O aplicativo do condomínio, ele na verdade não é um aplicativo. Ele é um blog ou é uma ferramenta que algumas agências que eu pedi para desenvolver, uma ferramenta que estão desenvolvendo para a gente, para a gente disponibilizar para vocês. Quando a pessoa acessa o TagPoint, quando entra na porta do condomínio, o TagPoint já vai para a primeira posição, a campanha do condomínio. Então, automaticamente, quando ele clica lá, ele vai para esse blog ou para essa ferramenta que funciona como se fosse um aplicativo, onde ele tem todas as informações na mão. Porque o TagPoint é um aplicativo que tem uma janela que transforma, ou seja, faz com que qualquer site responsivo, ou web app, ou um HTML5, um site bem bacana para mobile, funcione como aplicativo. Na verdade, com a tecnologia tão acertada, que eu acredito que dentro dos próximos anos, muitas empresas não desenvolverão o seu aplicativo, porque a TagPoint vai estar no mercado com força total. E essas empresas, ao invés de ter um aplicativo, terão um site bem montado, que vão operar através da janela do TagPoint. Respondido aí para o Fábio. Fábio, de novo, qual é a vantagem de usar o TagPoint? Mesma pergunta, só que veio duplicada. Vamos lá. Gilberto, no caso de um síndico não aceitar de primeira, ele não quiser que eu vá na segunda cartada, o que fazer? Olha só, Gilberto. Se o síndico não aceitar a reunião com você, não sei se foi essa a colocação, ou se você faz a reunião e o síndico não aceita, parte para o próximo. Agora, se você não conseguir a reunião com ele, ele insistir muito em mandar por e-mail, aí você manda, só que é um cliente perdido. Mas vai que, então não perca a oportunidade. Agora, não aceitou, paciência, vai para o próximo. Se você contabilizar o número de condomínio que tem para ser visitado, você vai ficar o ano todo visitando o condomínio, todos os dias, e não vai visitar todos. Vamos lá, Aline. Hoje, a empresa que faz a gestão administrativa, que já oferece, além do B2B, parte de contas condominiais, pagamentos de informações, contos de funcionários. O que eu falo? Olha, Aline, inclusive já tem distribuidores que já fecharam com essas administradoras. Eu também estou fazendo um teste com uma delas. Estamos vendo como vai ser o desenrolar disso. Depois eu vou ir mais a fundo com vocês, com as administradoras. Mas o fato é que a administradora tem vários condomínios. Se você ganhar a administradora, você vai ganhar os condomínios. Ela vai conseguir colocar facilmente dentro dos condomínios. Então, você tem dois caminhos. Ou pela administradora, e alguns condomínios que são condomínios empresariais, eles são administrados por administradoras. Então, eles não têm um síndico. Você tem lá um gerente, um diretor e tal. Então, você pode fazer o caminho pela administradora e alcançar muito mais condomínios, inclusive. Tá bom? O Fábio, o síndico pode preferir ter um aplicativo do condomínio? Por que ter o TagPoint? Fábio, excelente essa sua pergunta. Muito boa. Por que eu teria o TagPoint e não um aplicativo do condomínio? Primeiro que é o seguinte. Para ele desenvolver um aplicativo, não existe milagre. Um aplicativo sistêmico, ele vai gastar no mínimo R$ 70 mil, o mais chumbreguinha do mercado. Então, eles nunca vão fazer o aplicativo deles. Por que? Custa R$ 70 a mano. E por que eles iriam fazer o aplicativo deles e pagar R$ 70 mil, se eles podem ter de graça? Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Por que TagPoint? Porque TagPoint vai estar presente em todos os comércios. É uma questão de tempo. É uma questão de muito pouco tempo. Porque na hora que isso cair no gosto dos comerciantes, um vai indicar para o outro. As pessoas vão deixar de fazer os aplicativos para utilizar a janela TagPoint. Por quê? Porque através do TagPoint você vai poder chamar a taxa, você vai poder pedir comida, você vai poder reservar a mesa em restaurante. E por que você vai conseguir fazer isso? É devido à janela. Então, qualquer sistema web, ele pode estar funcionando por dentro da janela do TagPoint e fazer qualquer tipo de serviço. Então, como ele já opera nos pontos turísticos, nos comércios, a pessoa só precisa ter um aplicativo só. Como todo mundo vai ter o TagPoint, não tem por que ele usar outro aplicativo. Tá bom? Vamos lá. Outro aqui. Fábio, você colocou que eu não entendi a pergunta, não sei qual delas. Faça de novo, por favor, na sequência que eu respondo. Tá bom? Márcio, o que fora o B2B podemos oferecer para o condomínio? Olha, quando você fala fora o B2B, você está falando da rentabilidade. Dito que seja isso. Se, ou você, ou eles pagam uma mensalidade, que vai de R$100 a R$300, você quem define, de acordo com o fechamento que você estiver fazendo. Ou o B2B vai fazer esse pagamento por você. Porque se você pega um condomínio com, sei lá, R$500 moradores, no mínimo uns 10 anúncios você vai fechar a R$30. Vai te dar R$300 por mês. Então, fora o B2B, ou pode pagar a mensalidade. E bem apresentado o condomínio fecha, porque é uma excelente opção. Por quê? Porque eles vão deixar de colocar aqueles folhetos em mural de estacionamento, do estacionamento do prédio, que é horrível. Vão deixar de poluir os elevadores, tem uns elevadores bonitos, bacanas, com um espelhão legal, cheio de carta, de comunicado. Então, tudo isso para de existir quando o tagpoint entra. Porque quando a pessoa entra no condomínio, já recebe as informações do condomínio através do tagpoint. Então, é uma ferramenta excepcional que, de longe, vai estar fazendo parte do cotidiano muito rápido. Bom, o Fábio acho que refez aqui. Tem empresas que dão aplicativo pela Apple e cobram nem R$300 por mês. Olha só, Fábio, como que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer é o seguinte, existe mercado para tudo e para todos. O que nós estamos oferecendo é um tipo de serviço que é único. Então, o nosso mercado aí é muito abrangente. Agora, se tem serviços gratuitos, muitos condomínios não conhecem. E é baratinho por R$100, por R$50. Os condomínios também não conhecem. Então, é uma questão de trabalho. E a ferramenta do tagpoint é um diferencial. Como eu disse para você, qual é a vantagem dela? É que ela é um aplicativo social. Se eu usar um aplicativo da Apple, um aplicativo de qualquer outro aplicativo que seja oferecido no mercado, quando acabar o espaço do meu celular, eu vou deletar, porque eu preciso de colocar outro aplicativo. Tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta. O Fábio falou 70 mil, eu acho muito. Bom, Fábio, não é muito não. A gente cota aplicativo para diversas situações. E para você ter uma ideia, nós estamos para concluir um aplicativo de música. E custa R$300 mil. Tem vários aplicativos que a gente faz aí. Aplicativo que vai... Quando a gente fala de aplicativo sistêmico, você não vai achar mais barato que R$70 mil, não. Difícil. Se achar, é algum aventureiro ou algum cara que acabou de se formar, sei lá. Mas vamos lá. Ok, já foi. Marcio, mas eles anunciam no Facebook o grupo do WhatsApp. Eu tenho aqui o meu. Funciona de graça. Excelente observação a sua, Marcio. Essa dificuldade eu também encontrei no condomínio. Eles me falaram o seguinte. Ah, mas a gente tem o Facebook. Eu falei, ok. Quantos acessam o Facebook para receber as informações? Estava falando isso no condomínio com mais de 3 mil moradores. Bom, vamos dar uma olhada. Aproximadamente uns 30. O resto não acessa. Fui atrás dessa informação. Sabe por que eles não acessam? Não é que não acessa. É que quando acessa, tem um monte de outras baboseiras que ficam sendo postadas lá. E aí vai jogando a notícia, vai rolando e tal. E aí eles acabam deixando isso de lado, não acessam mais. Diferente do tagpoint. Que quando ele entra no condomínio, o que vem para ele é só uma situação. E ele não tem condição de interagir. Ele não interage. Ficar postando as coisinhas lá, igual acontece no Facebook. Então, é direcionado. Para ele interagir, ele vai interagir diretamente com o síndico. Quando é no Facebook, o que ele posta lá vai para todo mundo. Então, tanto é que não se força muito isso. Pelo WhatsApp, quando você fala no WhatsApp, é a mesma coisa. As pessoas usam o WhatsApp. E mesmo quando você cria grupo, se você tiver em algum grupo, você vai ter ideia do que eu estou te falando. Você posta lá uma notícia ou um vídeo. Outras pessoas postam alguma coisa, fazem um comentário. A pessoa, quando vai ver, dá preguiça de olhar aquele monte de coisa que tem lá. Então, eles não vão olhar. Então, também não é funcional. Resolve. Ou resolvia até antes da entrada do tagpoint. O tagpoint é a certeira, é imediato. Então, quando o tagpoint, ele mostra que ele realmente entregou a notícia. A pessoa recebeu. A pessoa não tem como falar que não recebeu. A notícia vai purinha. Para ele interagir, ele interage só com o síndico. Ele não vai interagir com todo mundo. Então, essa é a grande vantagem do tagpoint. Ok? Inclusive, se você olhar na campanha posterior que eu mandei de demonstração, dentro do próprio blog que foi criado para poder virar um aplicativo do condomínio, tem o Facebook. Então, tem o condomínio para quem quer, no Facebook vai. Mas não é usual. O próprio site do condomínio quase não é acessado. O site da administradora, então, pelos condôminos quase não é acessado também. Então, o tagpoint é bem funcional nisso quando você começa a fazer os comparativos. Vamos lá. Bom, tem mais umas perguntas aqui. O condomínio poderia usar o aplicativo tagpoint para controle de acesso para fins de segurança? Correto? Não. Não dá para usar para isso. Está certo? Ele pode ser um complemento. Mas os sistemas de segurança que existem no condomínio são muito mais eficazes. Está bom? Mas ele pode ser usado como complemento, tipo de complemento, por exemplo. Imagine prestadores de serviços. Então, se o condomínio utilizar o tagpoint, pode facilitar a entrada deles. Se eles baixarem o aplicativo, quando eles chegarem para a próxima portaria, sabe que é da pizzaria do Zezinho. Aquele cara que está encostando de moto na frente do condomínio é da pizzaria do Zezinho. Fica mais fácil de identificar. Ele não precisa ficar fazendo o cadastro. Já está pronto o cadastro dele lá. Então, para isso, o porteiro precisa ter o acesso ao administrativo. Então, dá para ser um plus. A mais. Mas usar para efetivo de controle, não. Outra pergunta aqui da Fernanda. Digamos que dentro do condomínio tenham 500 profissões. Quem insere tudo isso? Nós ou o condomínio? Boa pergunta, Fernanda. Quem insere isso é o próprio anunciante. Está bom? Então, se eu trabalhar com blog gratuito, eu vou inserir. Então, eu sou o distribuidor. Eu sei trabalhar com blog. Então, as pessoas vão entrar, vão preencher o formuláriozinho e eu vou preencher. Eu vou fazer esse trabalho. Se for com essa ferramenta que eu pedi para algumas agências estarem criando, se quiserem prestar serviço para os distribuidores. Então, o próprio anunciante é que preenche. Então, quem vai fazer a visitação no condomínio, só coloca o tagpoint lá e o resto acontece tudo sozinho. Está bom? Agora, se ele for fazer isso através do blog, através do site dele, se for alguém que já trabalha com web, aí ele tem que... Ele mesmo quem faz isso. Está certo? Agora, imagine que 500 seria um problema bom. Imagina 500 vezes 30 reais. Olha ele aqui, problema maravilhoso. Eu tinha que contratar uns funcionários para ajudar ele, né? Mas é uma coisa que pode acontecer, tá, Fernando? Vamos lá. Relatório presencial funciona para o condomínio. Eu uso como argumento. Relatório presencial funciona para o condomínio. Eu uso como argumento. Pode usar. Isso para reunião de síndico, para reunião do conselho, para reunião dos moradores. Às vezes tem lá uma reunião e quem está presente. Então, isso pode ser feito através do tagpoint também. Fica bacana. É um diferencial a mais também, tá? Gilberto. Gil Devan, quando fechado com o síndico, como faço para conseguir o B2B? Marcar reunião com os condôminos ou existe uma outra forma? Não. O B2B vai ser automático, tá? Ele vai vir dentro do próprio sistema. Se vocês acessarem as campanhas que eu já mandei para vocês, se não, no final eu mando de novo, tá? Então, ele acaba acessando, ele mesmo vai fazer o anúncio, ele mesmo vai preencher o cadastro. Ele mesmo vai fazer tudo para você, tá? Não precisa nem marcar reunião para o B2B nenhum. A não ser que você queira fazer alguma massificação lá junto com o condomínio, junto com o síndico, gostou da ferramenta e quer avisar todo mundo e tal. Aí você faz. Mas não há necessidade. Ok? Vamos lá. Gil, esse aqui... Ah, a Fontenelle. A Fontenelle, eu acho que eu te conheço, hein? Gil Devan, quando estamos iniciando a campanha no botão avançado, existem aba grupos. Isso pode ser utilizado para grupos no condomínio? Pode. Com certeza pode. Tá bom? Você pode criar o grupo, que é... Quando você cria a campanha, você pode colocar se é masculino, feminino ou por faixa etária. Ou selecionar pessoas a pessoas e criar o grupo de comunicação. É outra coisa bacana. Também um diferencial muito grande. E conforme vocês vão utilizando e vocês vão entrando nos condomínios, vocês vão percebendo um monte de coisa que dá para fazer. Gente, TagPoint é uma ferramenta espetacular. É um dispositivo espetacular. É um negócio do futuro no presente. Se a gente correr, nós dominaremos o mercado. Tá certo? Lembrando que se a gente for rápido, nosso bolso vai encher mais rápido. Porque o mercado vai ser nosso. Imagine, você pode considerar que cada dispositivo desse, cada TagPoint pode ser uma casinha de aluguel. Imagina se cada TagPoint dá uma rendinha de 500 reais. É a mesma coisa que você tem uma casa de 200 reais. Perdão, de 200 mil reais. Tá bom? Vamos lá. Mas o relatório presencial não seria perfeito. Porque se alguém não tiver o TagPoint ou se não levar o telefone, o relatório fica pago. Correto? Correto. Tá certo também. Agora, se for uma exigência do condomínio, eu acredito que todos vão estar lá com o seu dispositivo. Bom, vamos ver agora o seguinte. Tá voltando aqui para a gente concluir os slides e o nosso tempo já está explorando de novo. Então, ok, você foi lá, fechou o contrato, tudo bonitinho, já está começando a operar no condomínio. Agora vem a quinta etapa do processo. Você tem que acompanhar. Então, você pede um relatório para o síndico ou pede para ele deixar você ajudar ele nisso. Você vai ajudando, favorita a campanha e vai acompanhando o que está acontecendo. Tá certo? Porque se você fizer um acompanhamento e você vê que está dando resultado, aí fica legal. Se você vê que o síndico está com alguma dificuldade, que não está postando e tal e aquela coisa, então você tem que ir lá e dar aquela forçadinha. Falar, viu, você não está usando, estou percebendo que não está usando. Por quê? Qual que é a dificuldade? Ah, a dificuldade é que a velhinha lá do oitavo andar, ela reclamou que ela não tem celular, que ela não participa de redes sociais e que ela prefere ler o negócio ao mural e tal. Ok, então, mas vamos fazer o seguinte. Enquanto a velhinha se acostuma com essa possibilidade, porque aí ela vai comprar um celular, vai ser melhor para ela, até mesmo porque para ela ficar lendo aquele negócio estampado lá no elevador, lá em cima, ainda mais pela idade, deve ter problema de vista, na tela do celular você vai lá e se amplia. Então, se você mostrar para ela que ela vai conseguir ler com mais facilidade, ela vai optar por ter um celular. Então, aí você vai vendo os argumentos que existem e você vai preparando para que essas coisas sejam quebradas, para que esses argumentos sejam quebrados e você consiga ter êxito na sua negociação e para que você consiga fazer com que isso vire rotina e hábito. Porque a partir do momento que esse dispositivo virar rotina e hábito, o seu ganho está garantido. Imagine todo mês você ter um faturamento por bica aí de R$200, R$300, ou se for no sistema B2B condominal, ter R$1.000, R$1.500 por cada dispositivo. Faça a conta de quanto você pode faturar se você tiver 10 dispositivos. Só para você ter uma ideia, tá bom? E para ver como o nosso negócio é fenomenal, tá bom? Bom, tinha prometido os links para vocês, tá? Esses são os links. Mas eu vou ser bacana, né? Óbvio que aí vai ficar ruim de vocês digitarem. Então eu vou colocar esses links aqui, vou postar aqui no chat. Deixa eu ver se eu vou copiar aqui. Ok. Assim fica mais fácil. Então o que eu estou colocando para vocês aí? Já coloquei aí no chat. Salvem, porque depois que eu terminar a conferência, vocês não vão ter mais acesso ao chat, então não vão conseguir copiar. Tá bom? Então é bom que vocês copiem aí de um Ctrl-C, Ctrl-V e já coloquem isso num documento de Word aí no seu computador para que vocês não percam esses links, tá bom? Tudo que está aqui, se vocês repararem, vocês vão ver que já está no seu back office, só que você tem que fazer a adaptação, tá bom? Então tem aí, ó, apresentação em PowerPoint aberto. Estou mandando em PowerPoint aberto porque você vai adaptar, está o meu nome no final, porque foi o que eu usei para a apresentação dos condomínios. Então você vai tirar o meu nome, vai colocar o seu nome, você pode acrescentar mais algumas coisas, está por isso que está aberto. Quando você for passar isso por e-mail, você não pode mandar em PowerPoint, tá bom? Porque muitos computadores não vão conseguir abrir. Então o que você faz? Transforma isso em PDF, tá bom? Então você converte em PDF e aí você manda por e-mail, tá ok? Agora, quando for fazer a apresentação com o seu computador, pode usar o PowerPoint. Aí tem aí a carta convite do condomínio. Tem uma padaria que eu fiz teste também, né? Mas padaria, o lucro é muito baixo, não dê continuidade, tá? Mas dá para fazer uma alocaçãozinha por R$100, R$150, aí em cada padaria, só que ela dá muito trabalho, tá? Mas de qualquer maneira, está a carta convite aí, vocês podem estar dando uma olhada e podem estar aí galgando padarias também, tá? Só que padaria não é de graça, tá bom? Padaria não é no 0800, não é no grátis, é pago. Então ele tem lá dois meses de degustação e no terceiro mês tem que pagar, tá? Aí tem o termo de adesão de subsídio, tá? Então também é adaptado, tá? Dentro da administrativa do TagPoint você tem esse documento, só que eu fiz uma adaptação, tá? E aí está o treinamento que vocês estão recebendo agora, tá? Então já postei aí para vocês, sei que algumas pessoas vão me pedir o link posteriormente, quem não conseguir baixar agora, né? Então já está aí para vocês baixarem. Bom, ok, tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem aí? Só me deem um 10, para eu saber se está tudo tranquilinho aí, para eu continuar, tá bom? Porque até eu estar falando, falando, falando. E aí não sei como é que vocês estão me ouvindo e me vendo aí, né? Se está tudo beleza. A minha equipe parece normal. Agora preciso ver se está funcionando. Então vocês me dando aí uma notinha de 0 a 10, vou ficar feliz com vocês aí. Ok? Bastante 10, show, maravilha! Então vamos tocando, tá? Bom, como eu tinha prometido para vocês, nós temos aí algumas agências que estão desenvolvendo, a primeira que já está terminando já o Sisteminha. O que é essa parceria? Isso não é uma parceria com a TagPoint, tá bom? Vamos deixar isso bem claro para vocês não congestionarem o suporte lá. Não é uma parceria TagPoint. Isso é uma facilidade que eu busquei para poder fazer com que vocês coloquem os biquens de vocês no mercado e para fazer com que vocês tenham faturamento com o biquen de vocês muito mais rápido, tá? Porque eu sei que muitos de vocês não sabem manusear um blog, não sabem trabalhar um blog gratuito, vão ter que contratar esse serviço, se for contratar isso aí fora, um blog vocês vão gastar aí uns 800 reais, a mil reais para alguém montar para vocês. Então tem uma série de coisas que pode dificultar um pouco. Então o que eu fiz? Fui atrás de algumas agências que são distribuidores também do TagPoint, que é importante que eles conheçam da ferramenta, é pedir para que desenvolvesse uma ferramenta, nada mais é do que um blog, nada mais é do que um blog, um cara de aplicativo, quando entra pela janela do TagPoint. Tá bom? Então, nós temos, eu acredito que ele até está aqui online, que já me mandou, já foi o primeiro a desenvolver, ele na verdade está terminando, ainda não está 100% pronto, não sei se ele está aí, se estiver aí, me dá um oi ao Francisco, ele já trabalha com publicidade, vive de publicidade já há vários anos, ele tem portal de publicidade na região onde ele atua, são várias regiões que ele atua, ele gostou muito da ideia e desenvolveu essa ferramenta. Eu vou postar para vocês aqui uma campanha, claro que é uma campanha teste, tá bom? Então vocês coloquem essa campanha agora no Tag de vocês, tá certo? E aí vocês vão ver a ferramenta. Então essa daí é uma campanha teste, eu subi agora, ele mandou para mim há umas duas horas atrás, claro que não está completamente pronto, mas já dá para fechar contrato, já dá para poder disponibilizar essa ferramenta e como que vai funcionar, qual foi o acordo que eu fiz com eles. No caso da Fernanda, que ela falou aí de 500 profissionais, imagine que no universo de alguns condomínios, tem 5 mil moradores, você vai achar 500 fácil, tá? Como que vai funcionar essa ferramenta? Vocês, pegando a campanha aí, entra lá, vocês vão ver como que ela funciona. Então ela é toda automática, tá bom? Então você só fecha o condomínio, utiliza essa ferramenta, você não vai pagar nada por essa ferramenta e essas agências, no caso essa que eu estou mostrando, essa ferramenta que é a agência do Francisco, ele vai ganhar 50%, tá? Então fica 50% para a agência e 50% para você. Você não precisa desenvolver nenhum tipo de trabalho, a plataforma dele vai resolver todas as questões para você, vai dar todo o suporte necessário, e você fica com 50% do faturamento limpinho e está pronto para ir para outro condomínio. Aí você já parte para o próximo condomínio e vai aumentando a sua carteira. Claro que isso é uma opção, tá? Não é uma coisa que você precise utilizar, você pode usar, como eu já disse, blog gratuito. Quem quiser ter esse trabalho pode fazer através de blog, pode contratar outros profissionais, fazer site, tá? Isso não é uma ferramenta da TagPoint, nem da Revolution, tá? É uma parceria, é um B2B que eu estou fazendo dentro do próprio, dentro da nossa própria comunidade, tá certo? Porque daí facilita a vida de vocês e ele tem, essas agências vão ter uma rentabilidade que é 50% do faturamento. Então se você cobra 30%, 15% é deles. Então como que vai funcionar essa ferramenta? No momento em que a pessoa faz o anúncio do B2B, ele vai fazer um pagamento online, tá? Tipo um PagSeguro, né? Então ele faz o pagamento, você tem que abrir uma conta no PagSeguro, quando ele faz o pagamento, a agência já transfere 50% do pagamento para a sua conta, tá? Então todo dia você vai ter um dinheirinho rodando lá. Então essa parceria que a gente está fazendo é somente para facilitar a vida de vocês, para que vocês consigam colocar isso no mercado. E era uma dificuldade muito grande, porque todo mundo fala, ah, mas eu vou visitar o cliente, o cliente quer o aplicativo dele, o cliente queria colocar o negócio dele, ah, isso aqui não dá para controlar isso, não dá para controlar aquilo, fica difícil, agora dá para fazer tudo, tá? Então a primeira que está sendo desenvolvida é a de condomínio, depois a gente vai desenvolver a de restaurante, tá? Onde a pessoa vai poder fazer o pedido, vai poder fazer reserva, vai poder pagar a conta. Então tem um monte de coisa que dá para fazer aí pela janela do TagPoint, tá? Muito, tá? Fica, pô, mas quando é que vai sair a ferramenta para a gente fazer o aplicativo para o cliente e tal, já está aí, tá? Na verdade, a gente não precisa ficar desesperado e perder negócio. Tá pronto, quem quiser utilizar, utiliza. Lembrando que não adianta congestionar o suporte da TagPoint, que isso não é a ferramenta da TagPoint, tá bom? Uma parceria que a gente desenvolveu para facilitar a vida de vocês. Tá aí, ó. Isso aí, pode negociar também numa parcela fixa mês a combinar. Ok. O Francisco já até se pronunciou no site aí. Tá bom? E aí depois, quem quiser mais informações, é só me chamar no WhatsApp aí que eu passo para vocês. Ok? Bom, agora... Ah, tem algumas perguntas aqui. Vou responder essas perguntas aqui. E aí nós entramos no treinamento. Ok? Eu vim para as perguntas aqui. Tem bastante aqui. Vamos ver lá. Já está estourando o nosso tempo. De novo. Juliano, você falou do sistema que você pediu para algumas agências. Tem algum prazo para lançamento, para uso dos distribuidores? Já está aí, já está lançado. É só pegar essa campanha que eu coloquei de teste aí. Pode testar ela. Já está pronto, né? O Francisco já consegue entregar isso, acho que dentro de uma semana. Acredito eu, né? Além da acessibilidade, recebe comando de voz que há alguma informação a ser vista. Deixa eu ver aqui. A Sandra colocou. Além da acessibilidade, recebe comando de voz de que há alguma informação a ser vista. correto? Ele vai ler o que está na campanha. Então, quando está no modo acessibilidade, ele vai ler o que está na campanha. Somente isso. Tá bom? Ele não vai estar dando outro tipo de informação. Só o que tem na campanha. Por que toda hora entra a mensagem de negócios ou de uma propaganda? Olha, Eduardo, eu acredito que deva ser algum teste de sistema ou algum experimento de campanha nacional. Tá bom? Deve ser por causa disso ou porque você passou próximo de algum lugar que tenha o dispositivo. Ou algum ponto virtual, porque também tem os pontos virtuais. Vamos dar outro aqui do Júlio. A maioria dos síndicos não são informatizados. Têm dificuldade com o próprio computador. Como treinar para usar a ferramenta? Hoje já está se falando de síndico profissional. Então, esses síndicos estão com os dias contados. E eles não têm como fugir disso porque hoje está todo mundo informatizado. Então, se ele não acompanhar, ele está frio. Qualquer coisa, você dá um treinamento para ele. este pedido de liberação de acesso. Está pedindo liberação de acesso. Bom, não entendi essa pergunta. Vou pular. Depois você posta de novo aí. A Sandra. Por que as padarias dão muito trabalho? Boa pergunta, Sandra. Eu pensei que ia passar batido isso aí. Mas, olha só. O problema da padaria é o seguinte. Você tem que convencer lá o dono da padaria a estar tratando do sistema. E aí você tem... Na verdade, ele não vai fazer isso. Você vai ter que fazer esse trabalho por ele. Aí você vai ter que fazer a campanha do pãozinho, a campanha da feijoada, a campanha do café da manhã no domingo. Você vai ter que trabalhar por ele. Entende? É um pouco mais complexo. Então, quanto é que eu até desisti de continuar os testes na padaria porque eu vi o tamanho... O grau de dificuldade que eu ia encontrar. Não quer dizer que vocês... Pode ser que vocês não encontrem as mesmas dificuldades. Mas é bem mais complexo. Mas no final dos dois meses, se você trabalhar certinho, você vai ter que angariar clientes para eles. E aí depois, no final de dois meses, mostrar que, olha aqui, dono da padaria, você tem 500 clientes aqui. Você quer continuar ou quer perder o contato com esses clientes? Então, também fecha negócio. Mas você vai trabalhar arduamente durante dois meses para ganhar lá os R$200 por mês. Se ganhar, porque a padaria não vai querer pagar R$200 por mês. A não ser que seja uma padaria de alto padrão. Bom, vamos lá. É... 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 É firme. É difícil aqui. A gente vai... A gente vai ficando mais experiente e vai colhendo o braço. Você pode comentar sobre o trabalho que está sendo feito junto às agências. Olha só. É... Eu entrei em contato com algumas agências. Mostrei, né? A dificuldade que a gente tinha de estar acomodatando e a ideia de entrar na gratuidade. Né? Porque daí a gente consegue pulverizar com mais rapidez. Então, as agências gostaram da ideia e elas estão desenvolvendo os aplicativos e os serviços delas. E eu vou estar apresentando essas agências para vocês nos treinamentos ou através do meu WhatsApp. Quando vocês entrarem em contato, eu mando. E aí vocês vão estar escolhendo a agência que vocês querem fazer a parceria. Tá? Então, de preferência, faça com a agência próxima da região. Enquanto, se não tiver uma agência na região, façam com a agência que está prestando o melhor serviço. Tá bom? Tá bom? Outra coisa. A maioria dos sínticos não são... Esse já foi. Está duplicado. Como funcionam esses pontos virtuais? Se couber no contexto, se não, não precisa responder agora. Não, os pontos virtuais são pontos não comerciais. Tá? Então, o museu é um ponto virtual, por exemplo. Então, quando você passa a frente do museu, você vai receber a propaganda dele. Tá? A prefeitura é um ponto virtual, o aeroporto é um ponto virtual. Tá bom? Então, ajuda bastante. pontos turísticos são pontos virtuais. Ok? Bom, os ídios do comento estão pedindo permissão para acessar. Ok. É... Só pedir a permissão que depois eu libero lá, tá? Bom, vamos lá. Agora, respondida todas as perguntas, encerrando esta etapa de produto. Ok? Então, estou indo agora para o nosso slide continuando no treinamento. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? O Francisco diz que em cinco dias já está pronto, já consegue atender os clientes. Tá certo? Francisco, lembra que eu te mandei aí o pedido do contrato social que eu preciso passar. Já tem, acho que, uns dois clientes fechados e precisa mandar o contrato social para eles levarem para o condomínio. Tá bom? Ok? Estou recebendo um 10 aí. Muito bem. Beleza. Ok. 10, 10, 10. Fantástico. Então, vamos lá. Bom, gente. Vamos agora dar início ao nosso treinamento de crescimento de equipe. Vamos dar continuidade aos oito hábitos. Então, nós vamos falar hoje do sexto hábito. O sexto hábito, só para vocês terem uma ideia, se você se dedicar durante 90 dias, 90 dias, você pode correr o risco de atingir a sua independência financeira em cinco anos. De verdade. 90 dias. Vamos entender como funciona isso. Mas antes, até da gente entrar, vamos ver como é que foi o treinamento dos oito hábitos que a gente deu início a uma sequência de treinamento. Agora, para iniciar esse treinamento, eu gostaria de fazer algumas perguntas que é justamente isso que vai fazer a diferença na sua vida. Isso é importante para você. Se você não fizer essas perguntas para você mesmo, nunca vai haver evolução. Porque a evolução, ela só acontece nas perguntas. Tá certo? Elas não estão nas respostas. Elas estão nas perguntas. Porque quando você faz a pergunta, você movimenta o seu cérebro e o seu cérebro vai ter que dar resposta. Não existe pergunta sem resposta. Não existe. Então, quando você faz a pergunta para o seu cérebro, ele vai ficar martelando ali até te dar uma resposta. Então, o que você tem que fazer? É você entender por que nós vivemos. Por que nós vivemos. Para que nós vivemos. Por que a gente levanta todos os dias e vamos trabalhar. Por que nós nos dedicamos tanto ao trabalho. Às vezes, deixamos a família de lado. Para que? Qual é a intenção disso? Qual é o sentido que tem a sua vida? Então, pergunte. Por que você vive? Para que você vive? Tem gente que vive para trabalhar. Tem gente que vive para trabalhar. Ou seja, não tem outra coisa. Ele só trabalha, trabalha, trabalha. Chega no domingão, se joga no sofá, nada. Só fica jogado lá, segunda-feira volta, trabalha, 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 trabalha. Então, deixa de curtir a família, deixa de ter momentos bons com a família. Tem muita gente que fala assim, mas é falta de dinheiro. Gente, parque é gratuito. Então, você pode ter qualidade de vida sem ter dinheiro. Tá bom? Nem que você tenha que ir a pé para o parque. Mas dá para ter. Você já faz exercício e tal. Então, a partir do momento que você faz essas perguntas, você vai começar a entender o sentido da vida. Ok? E a última. É se você está satisfeito com a vida de você na época. Tá bom? Mas você só pode ter a resposta dessa última pergunta depois que você teve a resposta das três perguntas acima. Tá certo? Porque, às vezes, você chega para uma pessoa que passa muita necessidade, que tem problemas de saúde. Você pergunta, você está satisfeito com a sua vida? Tá tudo, meu filho. E o que você espera da sua vida? Espera a morte chegar. Mas estou satisfeita, estou tranquila. Então, tem pessoas que você vai encontrar deste jeito. Tá bom? Então, é interessante que você faça essas perguntas. para que o seu cérebro trabalhe na sua evolução e te dê as respostas. Ok? Bom, o que é que nós vimos nos oito hábitos já? Então, eu passei no treinamento algumas semanas atrás os oito hábitos, dei uma passada em todos os hábitos e nós estamos vindo fazendo hábito a hábito. Por que esses oito hábitos? Gente, se você quer ter sucesso nesse negócio, você só precisa dos oito hábitos. porque você só precisa mudar os seus hábitos. Quem tem hábito de pobre é pobre, quem tem hábito de rico é rico. Quem tem hábito de felicidade é feliz. Quem tem hábito de doença é doente. Então, você só precisa trabalhar os seus hábitos. E aqui nós temos oito hábitos para o sucesso. Uma coisa que vem lá de trás, não foi uma coisa que eu criei ou uma coisa que eu idealizei. Foi uma coisa que eu segui, funcionou comigo, eu trabalhei arduamente durante 90 dias e em menos de cinco anos eu tinha conquistado a minha independência financeira. Então, é uma coisa que pode funcionar para todo mundo. Por que? Funcionou para mim. A gente que trabalha nas vendas, nós temos a teoria que é o seguinte, se uma pessoa vende, um milhão vende. Se uma pessoa compra, um milhão compra. Então, se uma dá certo, todas podem dar certo. Então, vamos lá. Nós já vimos o primeiro hábito que foi o sonho, já vimos o segundo hábito que foi o compromisso, terceiro hábito que foi a lista, quarto hábito que é o contatar e convidar, quinto hábito que é a apresentação e hoje nós vamos ver o sexto hábito que é o acompanhamento. Quem não pegou o treinamento dos oito hábitos e não pegou essa sequência, depois me solicite pelo WhatsApp que eu passo os links para vocês. Tá bom? Bom, vamos lá. eu vou mostrar para vocês em alguns passos como que você desenvolve o sexto hábito que é acompanhamento. Quando a gente fala acompanhamento é que você tem que acompanhar tudo que está acontecendo, tem que acompanhar a sua rede porque você vai entrar no processo de aplicação. e quando você faz o acompanhamento a coisa acontece. Lembra que eu até coloquei lá no condomínio que depois de tudo pronto você tem que fazer o acompanhamento? É isso aqui. Também funciona nos negócios. Então vamos lá. Primeiro passo. Comece o negócio. Gente, eu sei que tem muita gente que fala o seguinte. Ah, eu entrei pelo produto, meu negócio é produto e tal. Com esse sistema você vai conseguir ampliar a sua equipe e em vez de um produto na rua você pode ter um monte de produto. e quando essas pessoas forem comprar os créditos você ganha. Então é interessante você ter a equipe de vendas. É aquele negócio. Eu vejo muita gente falar isso. Quem tem uma farmácia não é rico. Mas quem tem uma rede de farmácia é milionário. Então é justamente nesse ponto que você tem que trabalhar. Se você tiver um tag um tagpoint alugado não vai te resolver o problema. Você vai ganhar 200, 300 reais por mês. Agora se você tiver 100 tags alugados aí começa a resolver o seu problema. Você entende? Então é isso que é esse conceito que a gente tem que entender. Então o primeiro passo é começar o negócio. Gente, muita gente já vem pegando os treinamentos já vem entendendo do negócio mas não se mexe. Então se você não se mexer se você não começar o negócio não vai funcionar. Então patrocine as duas melhores pessoas não é pra procurar ficar procurando quem é a melhor. Patrocine os dois melhores. Como é que eu patrocino os dois melhores? Converso com muita gente um monte de gente e acho os dois melhores. Tá bom? Quem são os dois melhores? Aquele que tem visão e que acredita no negócio você vai sentir isso no olhar vai sentir isso na energia patrocine os dois. Se não funcionar os dois parte pra mais dois. Tá bom? É sempre assim que funciona. olha só você vai lá vai fazer a sua listinha com dez nomes vai selecionar dois na hora que você colocar os dois aí você vai pro segundo passo. O que é o segundo passo? Você vai acompanhar os seus dois downlines do seu primeiro nível tá? E ensinar ele fazer aquilo que você fez. Tá certo? Você ensina os dois primeiros como selecionar e indicar os dois primeiros deles. Trabalho é simples é fácil de fazer e é prazeroso. Daí você vai pro terceiro passo. No terceiro passo o que você vai fazer? Você vai acompanhar seu downline no treinamento de duplicação do primeiro nível dele. Assim você vai garantir a formação do seu terceiro nível. Tá? Perceba que você está criando um exército uma máquina que vai estar trabalhando por você. Que vai estar fazendo um trabalho junto com você. Você vai estar duplicando você. Tá? Sabe aquele negócio de puxar e se tivesse dois de mim? Pode ter um exército de você. Só precisa trabalhar aí nessa nesse trabalho aí de de estar fazendo acompanhamento. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Só me deem um 0 a 10 pra eu saber. só colocar aí só pra eu saber que está me ouvindo bem pra eu dar continuidade aqui. Ok? Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Quarto passo. Olha que interessante. Isso é novidade. Tá vendo? Acompanhe o seu downline do seu primeiro nível juntamente com o seu downline do segundo nível no treinamento de duplicação do terceiro nível. Tá bom? Então o que você tem que fazer gente é acompanhamento e é muito prazeroso muito prazeroso até quem tem dificuldade financeira gosta de fazer esse trabalho porque você se reúne nem que seja pra comer aquelas coxinhas gordurentas de 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 feira de porta de boteco mas tá junto ali né cria-se uma energia fica um negócio muito bacana tá? Então se vocês prepararem repararem no gráfico vocês vão estar descendo aí até o terceiro nível de vocês tá certo? Porque você descendo até o terceiro nível de vocês e fazendo a coisa bem feita ela acontece imagine você plantar uma uma árvore e você é colocar colocar o adubo é colocar a água e lá ver se ela tá crescendo adubando regando cuidando folgando né é imagine que essa árvore vai dar bons frutos a mesma coisa é com o sistema de rede tá? imagine o seguinte tá? A partir do momento que você começa a fazer esse trabalho você começa a crescer a sua equipe tá? Desceu até o terceiro nível viu que a pessoa já tá pronta pode largar ele sozinho parte pro próximo vai fazer o mesmo trabalho então durante 90 dias é descendo os níveis tá? quinto passo é fazer o aquecimento gente este talvez seja o mais importante tá? por quê? porque as pessoas são como fogueiras tá? quando elas se separam elas vão se apagando né elas vão esfriando tá? quando se junta aquece de novo tá? então se nós juntarmos dois pedaços de lenha teremos uma chama se juntarmos três pedaços teremos um fogo agora quando juntamos quatro pedaços teremos uma fogueira tá? então o que que quer dizer isso? quando você junta a galera e o assunto é sempre o mesmo tá? ou seja vai aquecendo vai motivando e aquelas pessoas querem estar juntas e aquelas pessoas tá ali naquele movimento tá gostando do negócio então eles acabam que é aquecendo e uma hora dá certo tá? não é um negócio que acontece da noite pro dia mas acontece só que você precisa manter aquecido tá bom? vou responder aqui temos duas perguntas é deixa eu ver se já faz parte desse tema aqui alguém envia a campanha que já foi feita de teste do condomínio por favor tá ok eu vou eu te envio aí tá? essa de teste né? ou você que é antiga o Fabio perguntou tá? esses são da agência isso mesmo esse que eu postei agora é da agência tá? o Iassuda já até colocou aí tá? o 3A176 tá? tem um outro que é o AEFCD que é o da antiga né? é AEFCD se não me engano é isso tá? é também tá no ar ainda tá? estamos esperando o Francisco concluir a ferramenta pra gente já tá implantando tá bom? bom então perguntas respondidas vamos voltar lá para o nosso treinamento muito bem é então é isso tá? o que passa a gente tem que trabalhar o aquecimento é muito importante o trabalho do aquecimento tá certo? esse trabalho o que ele vai fazer? ele vai promover a duplicação você vai fazer pessoas iguais a você ou melhores a você quando eu comecei nesse negócio no Multilíbrio fortemente em 2003 eu levei e por isso que eu falo que é 90 dias de trabalho né? durante 90 dias os 90 dias assim ele é decisivo porque você pode esfiar e desistir você pode esfiar e não fazer mais por isso que é importante você estar nesses 90 dias próximo das pessoas que estão dando resultado acompanhando as pessoas que se colocam isso é muito importante e quando eu comecei em 2003 na empresa que eu fazia parte pessoas no máximo porque a chave era um contrato dois contratos por semana quem fechou dois contratos naquela época ganhou uma viagem para Portugal para vocês terem uma ideia virou rei né? e eu comecei a trabalhar esse processo esse processo de duplicação de descer até o terceiro nível quando eu comecei a fazer esse processo depois de 90 dias o negócio desandou desandou eu ganhava 800 reais em 2003 800 reais em 2005 eu ganhei meu primeiro milhão só para vocês terem uma ideia do poder do sexto hábito então o trabalho que eu fazia era justamente esse eu não tinha um carro que podia estar passando com as pessoas então o que eu fazia eu coloquei no negócio pessoas que tinham uma condição financeira melhor do que a minha então eu usava o carro deles eles adoravam me pegar para poder sair comigo porque a gente ia conversando e ele estava com o upline dele só que não sabia da minha verdadeira condição não sabia que eu não tinha um carro adequado e sim que eu estava indo no carro dele porque eu estava prestigiando ele então isso foi só que qual era a troca que a gente fazia eu ia no carro dele e ia ensinando ele então ou seja tudo que eu já tinha aprendido naqueles poucos meses eu ia ensinando fui fazendo um processo de duplicação e acabei criando a maior equipe de vendas daquela empresa então é um sistema que realmente funciona enquanto as pessoas tinham medo de fazer duplicação porque ia perder um grande líder que era o cara que dava o dinheiro da rede dele e tal eu queria mandar esse cara embora rapidinho porque eu fazia o processo de duplicação e aí a minha rede ia crescendo ia crescendo ia crescendo ia crescendo então um belo dia eu acordo e tenho mais de 15 mil pessoas na rede mais de 70 diretos num produto que era o mais caro do mercado 5 mil reais estava o produto então o que a gente tem que entender é que quando a gente trabalha o processo de duplicação não tem acordo vai funcionar tem uma frase que eu falo muito plantar é opcional colher é obrigatório então o que você planta você colhe você não é obrigado a plantar mas se plantar vai colher então se você fizer esse trabalho e descer até o terceiro nível mas descer assim fortemente trabalhar arduamente durante 90 dias acompanhando fazendo com que essas pessoas tenham sucesso você fatalmente vai conquistar aí os seus objetivos agora como é que eu divido esse trabalho porque temos o produto temos a rede gosto muito do produto gosto muito da rede como é que eu organizo isso gente é muito fácil a organização ela tem que ser feita da seguinte forma rede é o que dá mais trabalho que é o que dá mais lucro então você dedique 95% do seu tempo deve ser treinando a equipe preste atenção tá na verdade nesse negócio se você fizer bem feito você só precisa indicar duas pessoas se você fizer bem feito tá bom se você indicar essas duas pessoas descer com elas para o primeiro nível delas que vai ser o segundo seu ensinar elas também a indicar duas você vai ter quatro lá embaixo tá vai ter uma de cada lado depois duas de cada lado depois você vai ter quatro de cada lado tá certo e aí a coisa começa se proliferar tá vira uma máquina de fazer equipe violento se você fizer bem feito por quê você vai ser um espelho do seu downline tá certo então se você foi lá ensinou ele direitinho mostrou para ele como é que ia fazer como que a coisa acontece quebrou as objeções né sofreu junto com ele riu junto com ele chorou junto com ele tá gente vai funcionar tá bom se você fizer bem feito só precisa indicar dois tá eu levei 90 dias 90 dias para colocar os meus dois primeiros tá bom o Luiz Francisco era o dono dessa empresa né ele acompanhou muito bem esse trabalho foram 90 dias árduos né eu não tinha condição de estar presente eu não podia estar participando porque eu não tinha dinheiro para participar então eu usei de algumas estratégias no outro momento eu conto para vocês quando foi no 90 dias entrou os dois primeiros esses dois primeiros eu trabalhei esses dois primeiros mais uma semana foi uma semana de trabalho com esses dois os dois viraram 4 viraram 8 e viraram 16 em poucos meses eu já tinha uma equipe de quase 40 pessoas com um produto a 5 mil reais tá então você imagine que quando a gente faz o trabalho certinho se ele for bem trabalhado como eu já falei em treinamentos anterior você tem que falar o porquê você está fazendo isso você tem que saber o seu porquê não adianta simplesmente você entrar numa empresa que tem um plano bacana que dia 20 vai ter muitas surpresas aí né que tem um produto espetacular né um produto do futuro no presente e você simplesmente não fazer o trabalho tá reservar os treinamentos aí e não aplicar tá não adianta então nós temos um conjunto tá temos que fazer uma triade são uma triade são três pontos tá a empresa de produto tagpoint a revolution que é a empresa de marketing de equipe e você tem que ter essa triade essa triade tem que funcionar perfeito se você falhar não vai funcionar tá então você tem que ter 95% do seu tempo dedicado ao treinamento da sua equipe tá 2,5% dedicado aos clientes que adquiriram o seu produto e 2,5% do seu tempo plantando tá pra depois você colher as sementes tá então se você organizar dessa forma você vai ver que o trabalho fica muito mais fácil muito mais fácil tá esse o sistema de marketing multinível ele não é pra qualquer pessoa tá ele não é pra fraco o sistema de marketing multinível ele é um sistema que foi desenvolvido pros fortes tá pra pessoas que sonham pra pessoas que querem a sua liberdade pra pessoas que querem ser dono do seu tempo pra pessoas que querem ter dinheiro pra pessoas que querem ter um bom carro querem ter uma boa casa querem ter liberdade pra sua família tá o marketing multinível não é pra aquela pessoa que se contenta em ganhar mil dois mil três mil reais por mês que se acomoda em cima de uma micharia e esquece de viver e passa a virar um escravo moderno então pra ele é muito mais fácil ter lá mil reais todo mês lá certinho do que ele se aventurar pra ganhar dez mil existem pessoas que você se você oferecer dois tipos de empregos pra ela uma pra ela ganhar mil reais todo mês né mas é certinho então ela vai ter que trabalhar das oito às seis da tarde todos os dias de segunda a sábado mas vai ganhar mil reais no final do mês e o outro emprego que ela não tem a garantia dos mil reais mas ela pode ganhar até dez mil reais por mês tá e vai trabalhar em horários alternados ela faz o horário dela acredite 95% vai optar pelo emprego de mil reais porque é acomodado tá certo então o que você tem que fazer é despertar o vencedor que 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 tá dentro de você tá porque muitas vezes você tá com esse negócio é fenomenal na mão e não tá sabendo utilizar você não está utilizando essas ferramentas imagine que você está próximo de uma mina de ouro te entregaram uma picareta e uma pá e falaram olha cava tira terra que você vai encontrar ouro se você tá com a picareta e a palma de cada lado aqui não tá fazendo absolutamente nada com ela encostou lá no canto da sua casa ah um dia que eu tiver tempo eu vou lá cavucar esse barranco tá nunca vai cavucar nunca será tá então esse sistema ele é feito para pessoas que tem crença tem persistência crença e persistência é igual a sucesso tá vocês tem que entender que se vocês se dedicarem 99% nesse negócio seu resultado vai ser exato se você se dedicar 100% o seu resultado vai ser 100% 1% pode fazer toda a diferença na sua vida e se você se dedicar a esse negócio igual você se dedica ao emprego você vai ver o que vai acontecer com você pasmem o sucesso é assim é algo que é eu posso afirmar para você que é difícil de não acontecer desde que você trabalhe desde que você faça receitinha de bolo quando a gente fala de marketing multinível não existe perdedor existe aquelas pessoas que desistem tá então se você for dessas pessoas que desiste fácil melhor nem começar para não ficar frustrado e muita gente ainda tem a pachorra de entrar num negócio como esse e depois ele fala aquilo lá não presta não funciona mas por que aquilo não presta não funciona eu entrei lá não ganhei dinheiro nenhum aí você pergunta para ela qual foi o último negócio que você ganhou dinheiro zero nada nenhum tá então o que a gente tem que entender é o seguinte entre entre de cabeça faça esse negócio acontecer entenda que ele não é fácil é um trabalho mas você tem que fazer você tem que desenvolver a ação se não não vai rolar para você tá bom gente como eu falei a gente ia ficar aqui até as 10h20 foi o meu propósito vou reservar aqui mais uns tempinhos com dois minutinhos para responder perguntas se alguém tem alguma pergunta eu vou dar uma sugestão tá vamos abrir um quadro aqui se eu fosse você tá bom então se você caiu em alguma situação foi convidar alguém foi falar com alguém essa pessoa te respondeu tal coisa né me pergunte Gil se você fosse eu o que você faria eu te dou a resposta tá eu trabalho já com marketing multinível desde 2003 como como subsistência mesmo né desde 2003 que eu vivo somente no marketing multinível tá tive contato com marketing multinível em 92 93 por aí mais ou menos foi com a Ema e depois saiu depois eu não consegui mais voltar não conseguia mais achar ninguém porque eles tiraram a Promete os líderes foram saindo e tal e aí somente em 2003 eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz Francisco né e começar uma carreira brilhante junto com ele tá certo então é um negócio que se você trabalhar você pode viver só disso e acredito não tem coisa mais gostosa do mundo né é do que uma pessoa que desenvolve que é profissional de marketing multinível então você pega né um dia ensolarado em vez de estar trabalhando você pode estar numa piscina pode estar numa praia pode estar curtindo o amor da sua vida pode estar curtindo seu pai sua mãe seus filhos então isso é uma coisa espetacular e só consegue fazer isso quem é do marketing multinível tá na sua grande maioria tá bom gente eu queria agradecer o tempo que vocês dedicaram pra estar obtendo mais conhecimento tá todos os meus contatos estão aí na tela então tem aí o meu Skype me adicionem no Skype é importante adicionar no Skype porque vocês nunca vão perder contato então mesmo que mude o telefone nenhuma coisa o Skype não vai mudar vai estar lá e uma hora a gente se encontra tá esse é o meu Whats então tá o meu Whats me adicionem no Whats aí eu tô pra criar um grupo tô devendo isso pra vocês já venho falando isso já há algum tempo vou criar um grupo de sacada porque a gente o dia todo tá em contato com distribuidores e tem algumas sacadas a gente na hora que pegar essa sacada já pumba já posta direto no grupo mas vou criar isso tem o meu Facebook também pode me adicionar no meu Facebook aí eu adiciono vocês e o meu Youtube meu canal no Youtube youtube.com.br judevanribeiro lá tem alguns vídeos que eu faço que eu posto lá e vocês podem estar me seguindo me acompanhando lá certo então podem anotar o meu contato e fica aberto claro que eu não consigo estar respondendo tem pessoas que às vezes manda eu vou responder um dia depois tem pessoas que me ligam e eu não consigo atender porque eu fico em reunião quase que o dia todo então eu sou uma pessoa que quando eu estou em reunião eu não atendo o celular meu celular nunca fica ligado a campainha porque eu tenho um momento que eu vou lá pegar o celular para responder tá então o melhor contato é o Whats né e aí eu respondo assim que puder tá bom deixa eu responder as perguntas aqui vamos lá Gil eu convidei um amigo isso é o Celso tá Gil eu convidei um amigo que depois da apresentação saiu determinado a entrar e comprar o PEC Prêmio no entanto no dia seguinte o cara desapareceu o que pode ter acontecido e como eu devo proceder cara isso é a gente via o tempo todo no Celso isso não é uma particularidade não é uma coisa nova não tá as pessoas ficam motivadas mas essas pessoas tem ladrões de sonhos em casa tá então imagine o seguinte quando eu fui conhecer o marketing do Luiz eu tive eu cheguei lá assisti a apresentação empolgadaço 3 mil reais para entrar eu não tinha o dinheiro tinha um terreno que valia 20 mil reais eu vendia esse terreno por 4 mil que eu tinha que pagar no dia seguinte mas fui lá paguei e tal mas quando eu cheguei em casa tem os ladrões de sonhos que são a nossa própria família e aí quando eu fui contar do negócio agora que eu fui orientado eu fui orientado a não dar ouvidos se eu não tivesse sido orientado eu tinha esfriado também então quando eu cheguei em casa que eu cheguei eu falei mãe conheci um negócio espetacular aí minha mãe me elogiou porque quando a gente é pequenininho a gente é animalzinho gatinho fofinho quando cresce é jegue jumento sua anta e foi exatamente esses nomes que eu recebi você não vê que isso é golpe isso é coisa que estão fazendo para poder pegar o seu dinheiro para poder levar o seu dinheiro em volta você é burro a única coisa que você tem é esse terreno então não vá fazer essa besteira só que eu já tinha sido preparado que eu ia ouvir isso e não era possível eu senti no meu coração que aquele negócio ia ser para mim e aquilo não me abateu porque me avisaram que isso ia acontecer então me jogaram um balde de água quando eu cheguei em casa mas como eu tinha sido orientado no dia seguinte eu fui lá e quitei o meu contrato e um ano e alguns meses depois eu tinha feito meu primeiro milhão ou seja eu estava certo e as pessoas que me disseram que o negócio era uma furada estavam erradas então o que pode ter acontecido é isso você convidou a pessoa ele chegou em casa foi falar aí as pessoas vão pesquisar hoje tem o benefício da internet fica pesquisando pesquisando tem umas besteiras que rolam na internet aí a pessoa acaba descontendo o negócio acaba não entrando em sono normal então o que você tem que fazer é mandar um contato e aí o que aconteceu vamos tomar um café não fala do negócio vamos tomar um café marca o encontro que essa pessoa não fala com ela sobre o negócio pelo telefone não fala do negócio mais com ela procura marcar um café presencial e vê o que aconteceu tenta quebrar as objeções se tiver muito forte as objeções largue e vai pro próximo tá bom mas é importante quando você apresenta o negócio pra pessoa já fecha de imediato já faz o cadastro dela fala olha agora paga aí e tal e olha se você ficar comentando com as pessoas as pessoas vão falar que isso é errado que isso é pirâmide que isso é isso isso é aquilo e acaba não fechando então se você orientar direitinho você não vai ter esse problema mas elas desaparecem mesmo tá vamos lá última pergunta chamei o cara e ele não veio isso é normal viu Fábio você chamar o cara e ele não vê a gente tinha uma técnica pra isso o que a gente fazia a gente quando a gente convidava alguma pessoa pra ele conhecer o negócio a gente tinha a obrigação de buscar ele então a gente tinha que colocar essa pessoa no nosso carro tinha que garantir a vinda dele então as vezes você chegava a pessoa ah eu acho que eu não vou falar assim olha não tem como não ir cara eu já me programei pra isso me preparei pra isso eu tinha um outro compromisso cancelei o outro compromisso pra estar com você é muito importante que você veja esse negócio e dê a sua opinião e aí a gente garantia a ida dele porque senão cara morre essas pessoas matam a avó mata tio mata parente distante que é uma beleza pra poder não ir tá então é normal mas aí vai de novo dê uma nova chance mas nunca fique falando por telefone não se fala desse negócio por telefone é presencial tá senta na mesa olho no olho e aí você vai ver que vai funcionar tá é porque na Europa não é Estados Unidos eu que já eu que eu que já existem a tecnologia eu que já porque na Europa não é Estados Unidos que já existe a tecnologia há 10 anos não vingaram por que no Brasil vai vingar nós estamos falando de coisas diferentes tá Fábio o que existe na verdade nos Estados Unidos na Europa na verdade no mundo inteiro é a tecnologia e a Bica isso já existe há algum tempo né a internet das coisas já é comentado desde 90 tá mas são aplicações diferentes o aplicativo social como está sendo feito a Tagpoint que o grande segredo na verdade não é o Bica presta atenção nisso é o aplicativo social funcionando em conjunto com o Bica tá bom então este é e vai funcionar vai pegar só não vai pegar se a gente fizer corpo mole e vier um concorrente na frente com bala na agulha e estragar o mercado tá bom mas se a gente trabalhar forte vai pegar tá bom e nos Estados Unidos funciona a tecnologia Bica em muitos locais na Europa também funciona vários times já utilizam e funciona assim o Cláudio o certo é estar próximo às pessoas que estão tendo resultado e participando de reuniões no meu caso não tenho essa referência por perto fizemos três reuniões do Skype como manter o foco e da equipe que vai se formando e começando um negócio do zero na cidade e na região Cláudio isso daí é o seguinte tá muitas vezes a gente não podemos dispensar a tecnologia então quando é longe quando é pessoas de longe nós temos que estar no Skype criamos o grupo temos que estar conversando com as pessoas todos os dias vivendo a dificuldade assistindo fazendo conferência junto apresentação junto via via sala de conferência então a gente tem que estar o tempo todo com essas pessoas porque senão a coisa não rola mesmo a gente tem que tem que estar sempre sempre próximo e às vezes a gente não tem aquela referência então nós temos que mirar em alguém temos que achar uma referência eu no meu caso eu só dei certo porque eu usei o Luiz Francisco como minha referência então não foi nem a pessoa que me convidou que eu usei como minha referência eu me espelhei no Luiz Francisco e usei ele como referência e aí eu tinha a referência dele e imagine que eu não conseguia chegar perto dele eu tinha ele como referência mas ele estava presente nos treinamentos mas pouco falava com ele quase não conseguia quase nunca eu consegui falar com ele depois que eu me tornei consultor mas tinha ele como referência então na verdade o que determina o nosso sucesso é a nossa crença e a persistência é a nossa atitude então a gente tem que buscar onde se segurar e essas pessoas que a gente vai conversando essas pessoas que a gente vai vamos formando grupos online e vamos dando suporte criando lá a nossa fanpage com o nosso pessoal mas essa coisa tem que acontecer dessa forma tá bom deixa eu ver o que mais que nós temos e outro detalhe legal viu Claudio é o seguinte procure andar com pessoas que tem aquilo que você quer ter tá não é não é feio a gente desejar o que as pessoas o que as pessoas tem é bom a gente usar como referência o cara tem uma casa bacana com a piscina eu quero uma igual ou melhor né então passo a andar com esse cara passo a entender esse cara faz alguma coisa interessante se deu certo pra ele dá certo pra mim e o que ele aplica no negócio dele se eu aplicar no meu vai funcionar então quando a gente começa a trabalhar próximo dessas pessoas às vezes não dá pra gente andar com essas pessoas mas a gente consegue tá falando com essas pessoas através do WhatsApp hoje que tá sendo a vida de todo mundo através do Skype Facebook né então você consegue tá constantemente em contato com essas pessoas né então muita gente por exemplo é acabam se postando em canais do Facebook canais é canais do do YouTube né então esses canais digitais hoje facilitam bastante a nossa vida aí o próprio WhatsApp agora o WhatsApp tem a linha direta hoje mesmo no meu WhatsApp né eu recebi o telefone da Dilma e do Lula o pessoal pegou lá no furo de reportagem e passou pra todo mundo né cara o WhatsApp rapidinho né você fica conectado então é interessante a gente de alguma forma estar conectado com as pessoas estar procurando desenvolvendo um trabalho onde a gente fique sempre aquecido tá bom bom última pergunta em aberto pra gente encerrar que agora já deu tempo já passamos oito minutos do que estava previsto do que estava previsto né o TagMax mora nos Estados Unidos conhece outros aí mas o TagPoint é bem diferente principalmente em aceitação já temos vários dicas instalados é isso daí tá muito bem então é isso aí gente muito obrigado pela presença de vocês eu acredito que sei que foi muito difícil pra alguns perder a novela e estar recebendo esse treinamento mas eu acredito que vocês podem estar aí fazendo bom proveito desses treinamentos tá bom deixa eu ver tem mais uma pergunta aqui Cláudio dizem que somos a média das cinco pessoas com quem passa mais tempo você tem razão obrigado pelas dicas é isso daí Cláudio procure passar o seu tempo com pessoas que merecem pessoas que vão te agregar alguma coisa não adianta ficar passando o tempo com pessoas que não agregam em nada perca de tempo violenta tá então não perda não perca tempo com essas pessoas tá bom é a sua pergunta já abriu o mercado nos Estados Unidos já só como distribuição não faz rede lá tá é isso aí gente muito obrigado de coração acredito que foi grandioso muito grandioso o nosso treinamento espero que vocês tenham aproveitado e até semana que vem grande abraço e aí o nosso treinamento